Dia 18 de maio, dia nacional da luta anti-manicomial. A Universidade Veiga de Almeida não poderia deixar essa data tão importante passar em branco. A organização foi feita por palestras e por uma feirinha de artesanato dos centros de assistência psicossociais esparadas pelo Rio de Janeiro. Uma delas, inclusive, é o Instituto Nice da Silveira, que trouxe aqui para o nosso campus o bloco Loucura Suburbana, que você vai conhecer um pouco mais nessa reportagem. A luta anti-manicomial no Brasil visa transformar o cuidado em saúde mental, superando os manicômios e promovendo a inclusão social. A abordagem busca substituir o modelo asilar por serviços comunitários, valorizando a autonomia, liberdade e direitos humanos das pessoas com transtornos mentais. Apesar dos avanços, ainda existem desafios, como ampliar a rede de serviços comunitários e combater o estigma. E visando conscientizar a população e os alunos da Universidade Veiga de Almeida, o bloco Loucura Suburbana esteve presente no nosso campus. Abel Luiz é coordenador musical e conta como é a sensação de fazer parte de um bloco tão importante como esse. A grande contribuição que ele dá quando desfila é convidar a sociedade civil como um todo para conversar sobre saúde mental, no sentido de que não é uma questão de um determinado grupo. Esse determinado grupo é onde o calo mais aperta. Mas para convidar a cidade, para conversar numa saúde mental que é necessária para todos, para a gente construir uma cidade que pode ser mais solidária, mais generosa, mais humana, tratando a diversidade e a diferença como potência. Desde que Mônica se juntou à bateria do bloco Loucura Suburbana, sua vida mudou completamente. Mudou muito, mudou para o completo. Minha vida material, minha vida espiritual, sentimental, em tudo. Além da participação do bloco Loucura Suburbana, a Uva teve o privilégio de receber palestras e promover uma feira de práticas sustentáveis em parceria com os Centros de Assistências Psicossociais. Essas iniciativas trazem ainda mais valor e conhecimento para a comunidade acadêmica. Na universidade, também tivemos a presença do Projeto Pela Vida, que realizou o teste de HIV para os alunos. O Grupo Pela Vida já tem uma parceria bem antiga com a Veiga de Almeida, através da Faculdade de Psicologia e também da Faculdade de Enfermagem. A gente sempre teve essa parceria. Embora não fosse a primeira vez do projeto presente na universidade, eles trouxeram uma inovação para este ano. O teste por saliva, que permite ser realizado em casa, com resultados rápidos e precisos. É o que as pessoas chamam de teste da saliva, mas na verdade não é saliva. Ele é tirado um material na gengiva, que ali a gente sempre pesquisa anticorpos do HIV. A gente não pesquisa o vírus, e sim anticorpos. Então, esses anticorpos, quando eles existem, eles podem ser coletados por esse tipo de amostra sem ser sangue. A gente não pesquisa o vírus, mas na verdade não pesquisa o vírus.